Pronto, boa noite, prezados irmãos. Já está, não é, Geisa? Já. Boa noite, prezados irmãos. O Centro Espírita Trilha de Luz abre novamente as suas portas para ir online, para iniciarmos mais um trabalho em nome do Cristo. E é em nome de Deus, da Nossa Mãe Santíssima, que iremos, então, iniciar o trabalho da noite, dando as boas-vindas a todos os irmãos. Façamos, então, a nossa prece. Deus de infinito amor, Pai misericordioso, justo e bom. Mais uma vez, temos a grata felicidade de abrir as portas dos nossos corações, abrir as janelas dos nossos pensamentos para entrarmos em sintonia com as falanges espirituais que amorosamente nos inspiram, estão conosco em todos os momentos da nossa vida. São Espíritos que nos acompanham da vida antes do nosso reencarne, que nos acompanham há milênios. E aqui estamos, com os corações abertos para servirmos de instrumento do nosso Pai Celestial. E é em nome dele e de toda esta falange de amigos, de Espíritos abnegados, principalmente em nome daqueles que dirigem a nossa casa de oração, o Centro Espírita Trilha de Luz, é que damos início, então, a mais um trabalho dizendo-nos Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as suas criaturas. E que assim seja. A pedido do nosso irmão, palestrante da noite, iremos ler a leitura do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Chama a felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós, que desejais crer. Os Espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses com grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. A prece, ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desventos. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando um brinco na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece às esferas desconhecidas e habilitadas. Sem mescla de desejos carnais. São divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo levando a sua cruz ao Gólgata, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial namorada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. E com esta delícia desta leitura que é um refrigério para a nossa alma, passaremos a palavra para o nosso irmão Jesus para apresentar e falar para nós o trabalho da noite de hoje. Muita paz. Boa palestra, meu irmão. Obrigado, Tidá, João. Minhas irmãs, meus irmãos, desejamos a todos, a todas uma excelente noite, rogando aos befeitores espirituais que estejam conosco, com todos nós, nesse instante de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos estudar o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo bem interessante, é um capítulo que nos traz valiosíssimas lições e é um capítulo que muitas vezes eles podem ser esquecidos, pode ser esquecido, né, na nossa leitura diária do Evangelho, no nosso estudo do Evangelho, por acharmos que já conhecemos oração, a prece, às vezes até podemos ignorar esse capítulo, mas nós dizemos não, não ignore esse capítulo. Esse estudo da Coletânea de Preces Espíritas, ele é valiosíssimo. É um tesouro precioso dentro do Evangelho. Allan Kardec, ele sequenciou o Evangelho de forma que fosse fácil a sua compreensão, que fizesse sentido, que fizesse a diferença na vida de todos nós que pegamos para estudá-lo, para lê-lo. E também nos convida a aprofundarmos o estudo na Bíblia. E em sua sequência, como estudamos desde o início das nossas palestras online, das nossas lives, todos os capítulos, um a um, nós vamos perceber o encadeamento das informações, de forma que possamos compreender cada uma e ainda aprofundando o conhecimento até chegarmos o ponto do capítulo 28 da coletânea de preces espíritas. A nossa irmã Cláudia, há duas semanas, fez um belíssimo estudo, uma belíssima padestra do capítulo 27, Pedir e Obtereis, onde Allan Kardec, a espiritualidade superior, nos ensina como agir durante uma prece, como agir durante um pedido, como agir durante o louvor, como agir durante uma gratidão. E essa passagem que o tio nos leu agora, nos exalta isso, a felicidade que a prece proporciona no íntimo de cada um de nós, quando proferida com um sentimento puro. E quando lemos o capítulo 27, Pedir e Obtereis, entendendo a forma de como devemos orar, entendendo a forma de como a nossa oração deve ser feita para que atinja a Deus, aos Espíritos superiores, aos nossos anjos guardiões, aos nossos benfeitores espirituais, enfim, como quisermos chamar, ele direciona para essa coletânea de preces espíritas. Mas antes de entrarmos na coletânea de preces espíritas, vamos lembrar um item, o item 22 do capítulo 27 da Instrução dos Espíritos, que é a maneira de orar. Pois esse ensinamento, junto com a leitura de preparo que nosso irmão Nédio fez, nos traz tudo o que precisamos para adentrarmos os estudos às preces e assim, durante a nossa existência, realizarmos a prece. O subtítulo é a maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Olha que beleza, meus irmãos. Ao acordar, o nosso dever deve ser a prece, aquela prece de gratidão por estarmos com saúde, com disposição, mais um dia. Quase todos vós orais, mas com pouco são o que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulam umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ela dizê-la logo que o espírito haja retornado ao julgo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, e ter com seus amigos, com seus guias, para orir o contato com eles mais força e perseverança. Olha que beleza de ensinamento. Ao acordarmos todas as manhãs, a importância da prece, de gratidão e de reconhecimento, pela noite transcorrida e pelos benefícios recebidos até aquele dia. A sequência desse estudo é um pouco longa e não vamos adentrar neles todos. Convidamos aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que em momento oportuno retomem esse capítulo também para que seja feito um estudo para assim adentrarmos ao capítulo do nosso estudo na noite de hoje. E o capítulo da prece espírita, da coletânea de prece espírita, Allan Kardec, no preâmbulo, ele já nos diz que as preces é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvido neste livro. Então, é o princípio da moral evangélica desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. Um complemento aos ditados deles relativo aos deveres para com Deus e o próximo. complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Vejamos a importância desse estudo desse capítulo. É um capítulo que lembra todos os princípios da doutrina espírita. E Allan Kardec, ele divide esse capítulo em cinco categorias. preces gerais, prece por aquele mesmo que ora, ou seja, prece por nós mesmos que estamos orando, pedindo o auxílio, pedindo a força, pedindo esclarecimento, prece pelos vivos, prece por outrem, por um familiar, por um conhecido, por aquele que nos é caro, por aquele que temos um afeto, prece pelos mortos, por aqueles que já estão na pátria espiritual, e prece pelos enfermos e pelos obsidiados. Aqueles hoje que se encontram adoecidos, em recuperação, internados, e por aqueles que também sofrem a obsessão por ainda estar navegando no desconhecido, buscando a luz do esclarecimento, do entendimento, a prece quando direcionada e quando pura, atinge aquele espírito de tal forma que aos poucos pode ir transformando, aos poucos pode dar-lhe as forças necessárias para que ele supere esse desconhecido e comece a adentrar no conhecido do mundo espiritual, do conhecido e da nossa amada doutrina espírita. Caibar Schutel, no livro Prece Espíritas, ele pega esse preâmbulo e transcreve de uma forma que ficou bonito, que ficou mais fácil de lermos aqui para nossos entendimentos, se assim nos permitem. Os espíritos sempre afirmam a forma nada vale, o pensamento é tudo, orai de acordo com as vossas convicções e conforme o melhor vos apraz. Um bom pensamento vale mais que palavras numerosas, das quais o coração está ausente. Os espíritos não prescrevem nenhuma forma definitiva para a prece. Quando nolas oferecem, tenha em mente fixar as ideias e, sobretudo, despertar nossa atenção para certos princípios da doutrina espírita. Outras vezes, fazem-no para auxiliar as pessoas que têm dificuldade de formular suas ideias, pois que muitas acreditariam não ter realmente orado, uma vez que seus pensamentos não foram devidamente expressos. Vejamos bem, meus irmãos. A forma nada vale, o pensamento é tudo. A prece não precisa ser aquela beleza de oratória de meia hora. Ela pode ser um pensamento, ela pode ser uma palavra, ela pode ser um sentimento, ela pode ser aquele momento de contemplação onde estamos a observar a grandiosidade da obra de Deus, observando as naturezas e a sua criação. É aquela irradiação de um sentimento puro em direção aos nossos irmãos de caminhada. A prece não precisa ser dita, ela é sentida, ela é irradiada. Deus sabe do que precisamos. A prece, ela nos acalma o pensamento para que possamos compreender as respostas de Deus para com todos nós. E continuando, a finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem ou descreem de sua eficácia e menos ainda entre os adeptos do espiritismo, pois que Deus aceita todas as preces desde que sejam sinceras. é preciso, pois, que não se considere esta compilação como um formulário absoluto, mas sim como variações baseadas nas instruções oferecidas pelos espíritos. Então, quando pararmos para estudarmos esse capítulo, lembremos que toda a fórmula, todas as preces ali ditadas são exemplos para que nós possamos fazer a nossa. E Allan Kardec ainda fez mais, além de colocar as preces que os espíritos ditaram a ele durante o processo de codificação da doutrina espírita, ele fez comentários, ele trouxe esclarecimentos para que possamos compreender aquela prece, para que possamos entendê-la, senti-la e nós orarmos a Deus. Então, Jesus, quer dizer que se eu ler uma prece não está sendo eficaz? Não estou dizendo isso. Se ao ler uma prece o seu coração estiver repleto de sentimentos, essa irradiação será sentida pela espiritualidade superior por Jesus e será direcionada também para aquele ou para aqueles ou para quem você direciona a sua prece. Então, vejamos o quão importante é o estudo. São Paulo, apóstolo, no capítulo 17, diz uma condição essencial para a prece. Ela deve ser inteligível, a fim de que fale ao nosso espírito. por isso, não basta que seja dita em uma linguagem compreensível aquele que ora. Há preces formuladas em linguagem tão vulgar que não dizem mais ao pensamento do que se fosse uma língua estrangeira e que, por isso mesmo, não alcançam o coração as poucas ideias que contém. São quase sempre abafadas por superabundância das palavras e o miticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fragilogia inútil nem luxo de epitetos que não passam de enfeites de europeus. Cada palavra deve ter o seu alcance, revelar uma ideia, fazer vibrar a fibra da alma. Numa palavra, ela deve levar à reflexão. só assim condicionada a prece pode atingir seu objetivo. De outra forma, é apenas um ruído. Veja esse ensinamento. Palavras ditas sem sentimento somente para ser bonitas, não para serem sentidas, viram ruídos. A prece deve fazer vibrar a fibra da alma. para que ela seja eficiente e eficaz. Então, não nos preocupemos com a quantidade de palavras que uma prece tem, mas sim com o sentimento que está sendo irradiado durante a prece. uma simples prece de agradecimento a Deus pela saúde, pela nossa existência, pela nossa família, diz muito mais do que uma prece de 20 minutos. Uma prece de uma palavra diz muito mais do que uma prece de 30 minutos. Então, não nos preocupemos, irmãos, com a quantidade de palavras da prece, mas sim do sentimento que estamos na hora da prece para que ela seja ouvida pela espiritualidade, por Deus, por Jesus. No livro dos Espíritos, na questão 658, nós vamos identificar, vamos encontrar uma pergunta de Allan Kardec. Agrada a Deus a prece? A pergunta de Kardec é a espiritualidade superior. Agrada a Deus a prece? A resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. olha aqui o ensinamento, irmãos. A prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. E na questão 659, Kardec continua, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus, reconhecendo a sua grandiosidade, o seu amor, as suas obras. Pedir quando nós estamos buscando forças para suportar as provações, quando nós estamos buscando entendimento para compreender tudo o que nos passa e agradecer por tudo que nos é ofertado. E na questão 660, ele pergunta, a prece torna melhor o homem? A resposta, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Quando nós pedimos com sinceridade, a espiritualidade superior vem ter conosco, vem nos assistir, vem nos amparar, vem nos orientar, vem nos esclarecer. e à medida que a nossa prece vira um hábito em nossas vidas, nós estamos trabalhando a nossa melhoria íntima, nós estamos trabalhando a nossa evolução espiritual, nós estamos trabalhando o nosso caminhar de encontro a Deus, de encontro a Jesus, de encontro aos nossos deteitores espirituais. A prece dessa forma deve se tornar um hábito dentro do coração de cada um de nós, como bem ensinado, ao amanhecer, ao acordarmos, agradecer a Deus pela quela noite de sono, pedindo forças para o dia que está se iniciando, em todos os momentos em que nos depararmos com a grandiosidade do amor de Deus através de suas obras natureza, um canto de um pássaro, uma árvore, uma flor, aquele momento de contemplação é um momento de louvor a Deus, é um momento de agradecimento. E esse sentimento, ao ser irradiado, nos dá a força necessária para suportarmos aquele dia de provação, nos dá a alegria necessária, nos dá o sentimento de amor necessário para irradiar e refletir o amor de Jesus aonde quer que estejamos. E continuando o nosso estudo, voltando agora no livro Evangelho segundo Espiritismo, existe um ensinamento de Jesus através de parábola que é muito interessante para nossa compreensão geral desse estudo, desse capítulo, que diz propôs também essa parábola aos que confiavam em si como se fossem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu publicando o outro. O fariseu de pé orava intimamente dessa forma, meu Deus, graças vos dou por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejú duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, pelo contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Eu vos declaro que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Vejamos, irmãos. Esse ensinamento de Jesus em que não devemos nos exaltar na prece, mas sim devemos reconhecer ainda que somos espíritos em caminhos para a perfeição, que ainda falhamos, que ainda precisamos da ajuda da espiritualidade superior, que ainda precisamos do amparo, do esclarecimento, do amor para alcançarmos a nossa jornada. Então, quando, irmãos, pararmos para orar como diz Jesus, recolhermos o nosso quarto íntimo e trancar as portas e com o sentimento mais puro elevar o pensamento a Deus e agradecer. Com o sentimento puro elevar a Deus e pedir. Não devemos pedir riquezas, não pedemos de pedir coisas materiais, mas sim força, esperança, coragem, fé. para que a nossa jornada seja mais leve, para que o julgo, como nos ensinou Jesus, seja mais leve, seja mais suave. Coloquemos o estudo desse capítulo 28 em nosso dia a dia. Estudemos cada uma das preces que ali estão contidas, em especial a primeira prece, que foi pedida pela espiritualidade superior que fosse a primeira a ser colocada, conhecida como oração dominical ou Pai Nosso. A prece ensinada por Jesus e comentada versículo por versículo, item por item, de forma que possamos compreender a grandeza desta prece e que possamos também fazer as nossas diariamente. Já estamos chegando quase ao nosso término, já são quase 8h50 da noite. Eu gostaria de trazer um pequeno poema da nossa irmã Alta de Souza intitulado Mensagem Fraterna Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vou ouvir o teu templo íntimo e interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. E assim, desejando-os a todos, desejando-os uma excelente noite, uma excelente semana, e que todas as manhãs possamos nos lembrar de agradecer a Deus, de louvar a Jesus e a Deus e pedir, Pai, dê-nos a força necessária para mais um dia, dê-nos amor necessário para este dia, nos faça compreender os seus desejos e que possamos refletir o amor que nos dá aonde quer que estejamos. E assim, façamos a palavra ao nosso irmão médio para que possa fazer o encerramento desta noite de estudo na santa paz de Deus. Dio médio. E nós aproveitamos este momento em que a paz está nos lares de cada irmão e lembramos então aqueles que encontram-se nos hospitais, aqueles que estão desencarnando principalmente vítimas da covid, aqueles entes queridos que foram, que já estão, que já partiram, que já seguiram a sua caminhada para oriente eterno, ou para o mundo espiritual, ou para, como outros dizem, o paraíso, são as moradas, as muitas moradas da casa do pai que recolhe cada irmão com amor e carinho. E para estas moradas aonde todos estão indo, é que nós elevamos o pensamento a Deus, pedindo o passe amigo, a fluidificação das águas, pedindo o saneamento nos lares de cada irmão que nos ouve, pedindo também para nossa casa de oração, o Centro Espírita Trilha de Luz, que ali estão reunidos os irmãos nos ouvindo, sendo recolhidos, enfermos da alma, e possamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime e concorde a ternura e amor, venha o nosso coração, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção, cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento, perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor, auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor e que assim seja para sempre. Em nome de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima e de toda essa pléiade de espíritos amigos que trabalham e nos ajudam, é que finalizamos, então, a nossa singela reunião em nome do Centro Espírita Trilha de Luz. Que assim seja. Graças a Deus, muita paz a todos. Amém.